Na Catula Móveis você vai encontrar sala de estar, sala de jantar, estofados, aparador, mesas, poltronas e tudo de qualidade e peças muito bonitas, além também de objetos decorativos, né Geraldo? Isso mesmo. E esse estofado aqui de canto, super procurado, olha só que lindo. Olha, os dois assentos retratos, ele é reclinável, ele faz diversas medidas, não precisa ser de canto, mas aqui ele está em canto com um terminal. Tem outras opções de cores também. Tem várias cores, o cliente que não quiser, ele retrátil, olha aqui, esse berinjela, ele está de canto, ele faz sob medida, faz diversos tamanhos, canto ou não. Super confortável. Mas eu queria também lembrar que na Catula Móveis, aqui você vai encontrar 100% couro legítimo, em torno de 10 modelos, várias cores, a pronta entrega, exemplo, 3 de 2 lugares, 100% couro, preço R$ 2.990. No preço à vista, 12 parcelas de R$ 299, Giovana. Gente, que preço bom isso aqui, é couro de verdade. 100% couro legítimo. Adorei. Aqui é Manoel Ribas. 4.002 Santa Felicidade. Telefone? 3.00335-4695. Catula Móveis.